Mas a verdadeira aliança Jardel está no teu coração e no coração da Daniela, que vocês possam sentir essa alegria do compromisso pelas estradas da vida que vai marcar para vocês serem felizes. Sabendo quando você está no seu trabalho, olhar na mão, você vai sentir que tem uma pessoa que te aguarda, te espera. Quando você também estiver no seu trabalho e perceber na mão, você sabe que tem alguém que te ama, te aguarda e te espera. E aí Se inscreva no canal. Eu, Daniela, te acolho Jardel por meu esposo e te prometo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias e todas as noites da minha vida. E a missão de vocês é ser felizes. E a felicidade se constrói a cada dia, a cada dia. A felicidade se constrói também com as dificuldades da vida. É ali que precisa um do outro para suportar, para superar os momentos difíceis que, oxalá, todos nós temos que enfrentar. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí